Quem não se comunica, se trumbica, já dizia o velho guerreiro Chacrinha. E foi percebendo isso desde bem cedo que a humanidade buscou meios de interagir uns com os outros. Registrar e repassar informações por meio de desenhos, gestos e grunhidos é algo que remonta às origens da civilização humana e está inserido em nossa herança desde os nossos primeiros ancestrais. Faz um bom tempo. Nos comunicamos para obter mais informações, para adquirir novos conhecimentos. Se você não sabe algo, precisa de alguém que lhe ajude a aprender. Se você prestar atenção, existem vídeos no YouTube te ensinando a fazer qualquer coisa que você puder imaginar, desde construir uma casa até cuidar das plantas do jardim. Hoje nos comunicamos de diversas formas. Entre elas, e com mais rotina, utilizamos os celulares, que há muito tempo deixaram de ser aparelhos para fazer ligações. Segundo dados de 2017, o Brasil atingiu a marca de um celular em uso por habitante, superando o uso de computadores que estão na proporção de 4 para cada 5 pessoas. Muito desse crescimento no uso de celulares se deve ao crescimento das redes sociais. Você mesmo deve fazer parte de várias delas. Como por exemplo o WhatsApp. Há o grupo do WhatsApp para o trabalho, para os amigos, para a família, para a reunião que vai acontecer no final de semana. Alguns são movimentados, outros nem tanto. Tudo isso são exemplos das inúmeras maneiras que podemos nos comunicar de maneira informal. Agora imagine você, quando precisar de uma informação da CAPES, por exemplo. Mais precisamente da Diretoria de Educação à Distância, que é o setor a que estamos vinculados. Encaminhar um WhatsApp, ou enviar um Messenger, ou telefonar. Imagine se você optasse pela última forma. A CAPES teria que disponibilizar pelo menos uma dezena de pessoas, só para atender telefonemas, pois são mais de 700 polos, cerca de 2 mil pessoas envolvidas diretamente na gestão. Mesmo que tivesse essa forma de atendimento, a informação poderia ser imprecisa e perder a qualidade do atendimento. Todo mundo que já tentou cancelar uma assinatura de empresa de telefonia, ou TV a cabo, sabe bem do que eu estou falando. Por isso a CAPES utiliza dois canais de informação, que são a sua linha de comunicação com as universidades e com os polos, o Atuab e o Sisuab. A plataforma Atuab é o ambiente de trabalho da Universidade Aberta do Brasil, restrito aos seus colaboradores. Configura-se numa personalização do ambiente virtual de aprendizagem, o Mudo, para o compartilhamento de informação, comunicação entre a CAPES, as instituições de ensino superior e os polos, além da gestão e discussão de temas de interesse para o desenvolvimento do sistema UAB. Participam desse ambiente os coordenadores UAB, coordenadores de curso, coordenadores de polo e colaboradores da CAPES. O Atuab interliga o coordenador à grande rede da UAB. Lá você pode, por exemplo, perceber que seu problema já foi solucionado por outro coordenador de polo. Portanto, pergunte, troque ideias, participe. Poste novidades e estabeleça um canal de comunicação. Neste espaço, você posta informações do seu polo, imagens e documentos. Também articula cursos e recebe informações de instituições de ensino superior e de outros polos. Já a plataforma SISOAB é uma plataforma de suporte para execução, acompanhamento e gestão de processos da Universidade Aberta do Brasil. Está preparado para o cadastramento e consulta de informações sobre instituições, polos, cursos, materiais didáticos, articulações, colaboradores e mantenedores. O acesso ao SISOAB é permitido apenas aos usuários previamente autorizados, como coordenadores UAB, coordenadores de curso, coordenadores de polo de apoio presencial e colaboradores da CAPES. Utilize as duas ferramentas, o Atuab e o SISOAB. Acesse os portais e mantenha os dados sempre o mais atualizado e completo possível. Compartilhe informações com colegas e vamos aprimorando a nossa comunicação. Acesse o nosso site www.sISOAB.com Acesse o nosso site www.sISOAB.com